Abertura Opa! Renderizou e eu adivinho onde eu tô? De novo? Bugado. Só que eu acho que dá pra você atirar em mim aqui dessa vez, eu acho. Lá em cima da casa, eu tô bugadão aqui que eu... Você pode ver que eu não consegui nem abrir a porta ali, porque, né? Acho que dá pra você. Na outra porta ali. Aí, ó. Tô aqui, ó. Bugadão aqui, ó. Ô! 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 Tá parado aqui, tá vendo? Acho que já era. Já era? Deixa eu tentar ressaltar você. Opa! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver onde eu vou aparecer. Vamos ver. Aonde que eu vou aparecer? Ô! Ué! Voltei no mesmo lugar. É isso mesmo? É. Cai de novo. Ai, ai! Dá pra... Dá? Nossa, tá cada vez mais pra fora da parede. Nossa! Brincadeira, viu? Ah, mano. Vamos lá. Lobby. Ai, ai! Lobby. Lobbyzinho. Ah, e agora? Vamos ver. Ô, 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 ô. Piscando, 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 rodando, ó. Ok. Opa, vamos chegar lá, vamos chegar lá, rapidão. Chegou lá, já... Chegou lá, já acabou o jogo, ó. Acabou, acabou. Acabou. Ah, e agora? Aqui? Acá. Aqui. Aí mesmo, vai aí mesmo. Foi. Tem gente? Tem um cara do meu lado esquerdo. Isso. Tô vendo. Ele vai cair na cidadezinha ali, parece. Já perdi ele, já. Tô não vendo. Já deve ter caído, já. Bobear. Tá. Não vejo paraquedas. Tem um cara ali no E. Vai cair em outro lugar. Ou aqui, né? Não, ele vai cair aqui. Aqui? Tá vendo? É, vai cair nessa carazinha aqui do lado. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. À esquerda aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Já caiu, já. Vamos pegar ele. É um cara só, né? Não, tem que ser um time. Se o cara, o cara foi duro. Cassarola. Esse negócio de ficar demorando para carregar o mapa aqui é um saco. Putz, aquela miséria. Eu não consigo pegar os negócios, mano. Aí, peguei a doze, peguei pistola. Pera aí. Tá piscando, tá piscando, tá piscando a pistola aqui. Pera aí, vai. Vou pegar, vai pegar. Pega, caceta. Pega, meu. Pega, meu. Meu Deus do céu. Só vai faltar um bugar aqui dentro da casa agora. Ah, mano. Uh. Spawnei dentro da banheira. Derrubei. Boa. Cadê o outro? Tá aí? Não sei. Tá aí? Você viu ele? Não. O outro não. Ele derrubou um só. Só. O outro tá por aí. Estranho. Tá só no outro. Cuidado, hein. O outro pode estar em qualquer lugar, né? Na real. É, porque eu só vi esse cara caindo, né? Que você falou ainda. Senão nem eu tinha visto. Bom. Já matei. Mas a gente tem um parceiro. Ele caiu primeiro, pra depois morrer. Opa. Achei panela. GG. É, porque se ele caiu no chão, né? Porque... Tem amigo dele ainda. Sim. Backpack 2 aqui onde eu tô? Tem mais uma Backpack 2 onde eu tô aqui, ó. Eu já tenho uma. Tá, então... Beleza. Nossa, não tem nada aqui, Mif. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Essa fera aí, meu. É. Você... Luteou aquelas casas lá onde você matou o... Amigão lá? Hmm... Só peguei o loot dele. E a casinha do lado não lutei, não. É bom. Porque eu pensei que podia estar um amigo dele. Colocar no outro lado não trocar. Bom, eu já vou entrar aqui, vamos ver. É. Tinha muita coisa aqui não. Não. Não? É. Na verdade, não tinha nada. Só tinha uma outra 12 que eu tenho igual. Ó, só tô com a AKM também. Tá com a AKM? Tô. Tô louco. Pegou do cara lá? Peguei. Descendente. Monstro. Bom, o amigo dele deve ter vazado. Não, viu? É. Falou. Ah, que se lasque. Deixa ele aí morrer. Deixa ele aí. Que amigo, hein? Bom, eu marquei o lugar aqui nas costas. Opa, tem mais uma casa aqui que a gente não viu, eu acho. Opa, achei a AKMzinha aqui, ó. Show. Trocar aqui, aliás. Pegar por essa. Bom. Bom, rompe. Vou ficar com a AKM mesmo. Tá bom. 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 Capa 2. Boa. Você foi nessa casa aqui? Foi, né? É, eu não sei não. Acho que já tá loteado. Já? Já, já. Já. Vamos lá no bagulhão de marquinha lá no ENE. Beleza. Houve tiro de longe? Acho que só nessa casa da esquerda aqui que eu não lotei. Acho que... qual? Essa aqui. Você vê aqui? Essa aí eu já fui já, já fui já. Ah, então vambora. Deixa eu colocar um marker. Bom, o marker tá lá. Vamos ver. O objetivo era onde eu coloquei o ponto lá, mas a gente vai passar pra essas casinhas aí, da frente, né? Sim. 43 pessoas por maratão grande. Morreu um monte. É, eles pulam tudo junto, né? Então... Ó, tá caindo um drop ali no NW. NW? Ah não. Era a... Era a... A torre. Drop. Apareceu um drop ali. Vai estar parado. Deixa eu pegar minha KM aqui. Extended Quick Draw. É de que? De... Da Fuzil. É, da KM. Orra, eu quero. Orra. Opa, achei outro aqui. Você quer? Quero. Uma 12 aqui automática. Pera aí. 12 automática? É. Tem um K2 aqui, ó. Que eu deixei o meu. Vai pegar. Não vai pegar. Ó. Opa, carro. No E. No E. No E. Ó, ele tá passando aqui na frente. Tá passando aqui na frente e agora... Já foi. Ah, tá buzinando lá, que nem doido. Tá só pro N. Vou embora. Nem quis tretar. Achei uma M4, beleza. Nice. Opa, colete 3. Olha. Douraço. Ó, vou naquelas casas ali ao norte. Beleza. Uma M16 aqui. Tá de boas. Ó. Mochila 2 aqui. Mochila 2 aqui. Achei que fosse o cara. Já é meter bala já. Já é dar um teco teco já. Opa. Tiro no... Ne. Bastante, hein? Tiro de rifle, tiro de fuzil. Tiro de bazooka, tiro de 12. Tiro de 12. Olha o tanto de tiro que tá dando. Tá comendo solto a teco ali. Deixa eu se matar. E aí? Pra cá, talvez, onde eu marquei? Ou melhor a gente esperar fechar? Vamos esperar fechar. Avião vindo do norte. Norte vindo do avião. Norte vindo do avião. Opa, dropou lá, ó. Esse cara vai vir lá. Vai geral lá. Tem um capa 2 aqui, ó. Onde eu tô. Mini 14. Já tenho. Já? Então eu vou pegar. Tô com a M4 e a KM. Tá bom. Não tenho nem mira pra essa mini aqui, né? Mas... Beleza. Quer uma holográfica? Ah, pode ser. Valeu. Já que é o lugar. Vamos ver onde vai fechar. Essa desgraça. Nossa. Fechou bastante, hein? Nossa. A gente tem que passar a ponte. Bora. Vai. Vamos já. Já tá perdendo tempo aqui. Vai direto pro airdrop. Fazer o quê, né? Paciência. Bom, se tiver a airdrop lá ainda. De geral, já pegou. Só vai ter os corpos dos caras lá. Certeza. Só os restos. Só os restos. Só as caixinhas. Tá vendo ela aí, a airdrop? Nada. Deve ter caído bem, mas... Deve ter caído... Isso, lá na montanha, se bobear. Pra mais longe ainda, né? Lá na montanha, pra mais longe. Opa. Tiro no SE. Com certeza é no SE. Atirado aqui. Em você? Estão atirando aqui. Estão atirando aqui. Pega a cover, só. Tá aí vazado. Ai. Estão atirando, né? Estão atirando, que eu tô ouvindo agora os tiros. Só aqueles ig-zague maroto. Nossa, o cara tá insistente. É, ele tá insistente em querer gastar munição, né? Porque não vai acertar nada. Bom, menos mal. Na safe a gente já tá. Opa. Foi. Que barulho foi esse? Ah, estão atirando em mim. Colheram você agora. É. E é rotudo, né? Porque eu tô ouvindo só os tirinhos batendo. Olha lá o tirinho batendo no meio do mato ali. Caralho, onde é? Pera, a gente tá na head? Oh, que beleza, hein? Estamos bem na head. Bom, agora vamos pra cá aqui então. Aqui assim, ó. Tipo assim. Ai, caralho. A gente tá atirando. Não sei. Tá atirando você agora? Não. É do lado do SE ainda? É lá do lado do SE que tava atirando, parecia. Cuidado com essa montanha pra ter gente também. Às vezes tem. Pô, só sei que a gente vai ter que passar na água. Isso aqui parece a mesma jogada que a gente fez. Ai. Oh. Será que é a 4X? Ou uma mira aí? Alguma coisa? Só uma head duct. Ah, que beleza, hein? Tem uma motinha ali, ó. Você viu? Ah, aonde? Aqui no NW. É, vai me deixar. Acho que é melhor deixar, não? É, já tem que nadar mesmo. É, a gente veio ao mesmo lugar, já. É, então. Você perdeu essa vida aí da onde? Deve ter sido os caras me atirando. Pô, o cara atirou o quê? O cara jogou com uma arma de um nerf em você, mano? Ah, tá aberto aqui as coisas, hein? Não, esses daí são... Ah, tá beleza. É aberto. Deixa eu dar aquele sustinho. 4X, boa na xeia. Nada. Nossa. NW. Vai ser os caras que vê lá de trás. Sim. Opa, bastante tiro no SW aparece. No NW, aliás. Com certeza aqueles caras que estavam lá. Peraí, acho que eu vi eles. Não, não vi. Aquele mergulho. Mergulho de neve. Ai, meu Deus. Bom, já estamos na 6. Ah, é? Se lasque. Vamos lá pra cá, mais ou menos. Aviãozinho passando no NW. De cima d'água não dá pra ver os caras de baixo, né? Não. Bem difícil. Tá, onde eu marquei, aqui. Tá. Ah, você marcou lá, ó. Ah, então. Lá mesmo. Bom, não podemos, né? Não nos esqueçamos que SW tem caras. Que tá vindo de trás. Isso. E esse update aí, quando é que será que vai entrar aí, mano? Os caras falaram que ia sair nessa semana. Não sei. Não ideia. Não ideia. É, mesmo lugar que a gente matou os caras lá, lembra? É. Engraçado, né? Fecharam no mesmo lugar. Brigando no mesmo caminho. É. O pior que é o mesmo mesmo. Caramba, esses bonequinhos do Pug aqui devem correr maratona, não para de correr. Ô, louco. O bicho é... Com mochila, arma nas costas. 20kg de equipamento nas costas, com a panela na bunda aqui, que é o meu cara. Sem perder o fôlego. É, o cara é... Bichão mesmo. Opa. Tiro. Tiro. Pra onde? No N. Isso, lá na frente. Isso. Esse pai é onde marcou, hein? É. Vamos ficar de olho. Tá vendo alguém aí? Não. De novo. Parece que foi do N. Tô vendo... Acho que tô vendo o cara lá dentro da casa. M24. Tô quer atirar um sniper ali. Ó, 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 ó. Não, não. A borboleta. Caceta não. Achei que eu vi uma borboleta aqui. Achei que fosse um cara, velho. Atira na borboleta. Atira na borboleta. Barra na borboleta. Deixa eu ver o negócio. Caramba. Caramba. Tá fechado as portas ali, né? Tá. Quer passar correndo? O melhor é a gente segurar um pouco. A gente já tá com munição. Já tá com as coisas. Fica interessante a gente esperar. E ver onde que vai fechar. Esse pá vai fechar aqui no Shooting Range mesmo. Shooting Range. Tem que tomar cuidado que os caras vêm nas costas e nas nossas costas também. Aham. Tá fechando os seis. Vou ficar de olho aqui nas costas. Se eu ficar de olho aí. Vou pegar um cover aqui. Olha onde fechou. Que beleza. Nossa. Tem essas casinhas aqui, né? Tem, mas... Isso. Isso. Mas se bobear vai fechar, tipo, bem no meio, assim. A gente tem que ficar de olho nos caras que sobem aqui também, né? Olha. Ó, tem um time... Uns dois caras aqui subindo no SW. Lá embaixo. Estão subindo no morrinho aqui. Tá. Vem vindo pra cá que você está longe, bastante bem longe aí. O cara vai vir ali no W, hein? Vamos vir pelo W? É. Então já vem colando em mim aqui, já. Tá indo. Que agora vai ter trocação. Agora tem que ter. Tá, ó. Já estou num lugar onde possivelmente pode ser que feche. É, então. Acho que a melhor estratégia seria ir fechando com a 6. Que aí a gente não toma de costa. Mas aí a gente já consegue ter um passo à frente, talvez. É, pode ser, né? É sempre bom ter um passo à frente. Esses caras que você falou, eles estão vindo por onde, mais ou menos? S e SW, mais ou menos. Certo. Vamos esperar aqui, ó, a nossa sombra. Um árvore esquerda e direita. Tira, hein? Não ouvi. Fica de olho no SSW que você falou aí. Tá. Deixa eu tomar um alergidrink. Agora eu ouvi o tiro. Lá no presentes, 285. Tiro, é. NW, na verdade. Será que a gente está em um lugar ruim aqui. Uhum. Acho que vai ficar bem no meio da treta. Vai. Eu estou com uma granada. Eu estou com uma granada. E uma smoke. Como é que você falou que cozinha granada, não? É, seguro o R. Ah. Isso. Você aperta para jogar ele, já puxa o pino, você segura o R. Segura o botão esquerdo, aí depois você aperta o R para vir outro clique. Ah. Aí já vai estar cozinhando. 5 segundos, ele explode. Ó, a gente fechou? Nossa. Os caras vêm vir tudo aqui. Agora vai. Agora prepara. Cuidado. Fica de olho aí no S. Fica de olho também no NW aí, que eu estava tiroteio para lá. SSW, os caras lá que você falou. Sim. Tiro no SE? Eu acho que é no E. Não sei. Então tem gente para todo lado da nossa Kim. Sim. Nossa, estão bem expostos. Ah, tem isso. E agora? Hum. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Não sei. Menor ideia. Menor ideia. Se eu levantar agora já era. Se você levantar, bem capaz que já era. Fica de olho aí, se vem alguém. Ah, estou vendo, estou vendo. Ela é na NW, na casinha da NW. Está vendo na casinha ali, na NW? Ele está ali. Nossa, é NW? É, na NW. Está vendo na casinha, na NW? Eu estou vendo ele aqui, andando aqui. Onde? Ele está na NW lá ainda. No 300 ali, 300 NW. Então eu vou pegar a cover aqui da árvore. Isso. Porque para mim, acho que já... Aí, já me viu. Então vem para cá, então vem para cá. Corre para cá. Estou me curando. Se ele já te viu, já vem para cá, já. Ah, ele está subindo, ele está subindo. Ele está vindo para cá, ele está vindo para cá. Ele está correndo, está correndo. Está perto, está do lado. Ele está vindo para o lado esquerdo da árvore. Agora tem dois caras. Tem dois caras, os dois estão vindo para o lado esquerdo. Boa, boa, boa. Foi bom, foi bom. Não tem como.